A escola acabou de passar aqui, acabou de terminar e aqui do meu lado a dona Isaurina é da velha guarda da Arame de Ricardo. Dona Isaurina, como é que foi o desfile? Maravilhoso, minha querida. A emoção é muito grande, o meu coração explode. A minha escola que me acolheu, que acolheu toda a minha família, meu irmão, presidente da velha guarda. Então eu amo de todo o coração. Muito obrigada, eu queria agradecer a todos. Espero que ano que vem nós tenhamos novamente pisando aqui ou nessa porcaí, né? Tomara que seja nessa porcaí, dona Isaurina, com vocês aí no estúdio.